Boa tarde, boa tarde. Obrigado por terem vindo. Para quem não me conhece, eu sou o Fernando Thompson, acabei de assumir como subsecretário da área de imprensa. Agradecemos todos a presença. Vamos começar, então, o briefing com o embaixador Paranjos. Ele vai começar com uma pequena explanação de alguns minutos, dando as informações gerais de como vai ser a visita da nossa presidenta. Depois nós vamos abrir para uma sessão de perguntas e respostas. Obrigado, embaixador. Boa tarde a todos. Queria começar dizendo que é um prazer estar com vocês aqui. Eu gosto de falar com a imprensa e vou fazer uma pequena apresentação rápida sobre a programação da presidenta e depois, claro, dou as ordens para as perguntas que vocês tiverem a respeito. Mais perto. Ah, mais perto. Ok, está bem. Está melhor assim? Ok. Como vocês sabem, inicia-se amanhã, né? Amanhã, dia 21, e até segunda-feira, dia 24, a senhora presidenta da República vai realizar viagens à Itália e à Bélgica para uma série de encontros bilaterais e para a realização da sétima cúpula Brasil-União Europeia. A presidenta deve chegar à Itália amanhã, dia 21, acho que no início da tarde, e no mesmo dia será recebida em audiência por sua santidade, o Papa Francisco. Há também indicação de que ela deverá haver, ainda amanhã também, antes da audiência com o Papa Francisco, o presidente italiano de ódio napolitano. No encontro com o Papa Francisco, evidentemente que ambos vão intercambiar opiniões sobre a agenda internacional, e eu gostaria de assinalar a intensificação do diálogo com o Vaticano, sobretudo tendo em vista que o Papa constitui hoje, no plano internacional, uma voz cada vez mais atuante na promoção de temas caros ao Brasil, como inclusão social, combate à pobreza, luta contra a discriminação. A presidenta participará, nos dias 22 e 23, das celebrações do Consistório, que é um grande evento da Igreja Católica, durante o qual serão criados 19 novos cardeais, inclusive o brasileiro Dom Orani João Tempesta. Essa indicação de mais um cardeal brasileiro reforça a projeção do Brasil e também da América Latina no âmbito da Igreja Católica, sobretudo tendo em vista que o Brasil tem o maior número de adeptos, cerca de 123 milhões de praticantes da religião católica. No domingo, dia 22, pela manhã, haverá a cerimônia de criação dos novos cardeais, os quais receberão cumprimentos na tarde do mesmo dia. Perdão, no sábado, dia 22. E no domingo, dia 23, o Papa celebrará a missa na Basílica de São Pedro com os novos cardeais. Eu acho que, com relação à audiência que concederá o Papa Francisco, é importante assinalar a identificação de objetivos e de propósitos, dado que, como eu disse antes, o Papa tem sido muito vocal na defesa de temas como inclusão social, combate à pobreza e luta contra a discriminação. E, para nós, também, é muito importante, eu sei que muitos podem perguntar, bom, mas por que uma visita à Roma para a criação de um novo cardeal brasileiro? É preciso não esquecer que, para além do prestígio que isso representa para o país, Dom Orani Tempesta foi o grande articulador, no Rio de Janeiro, do sucesso da Jornada Mundial da Juventude, que foi, como os senhores sabem, o primeiro grande evento externo do primeiro ano de pontificado do Papa Francisco. Foi um evento absolutamente extraordinário, que congregou milhões de pessoas, no Rio de Janeiro, em um clima absolutamente pacífico. Vocês se recordam da grande missa na Praia de Copacabana, que era para ser feita em outro local, etc., e que resultou num evento belíssimo, absolutamente pacífico, e Dom Orani Tempesta, depois elevado à condição de cardeal, foi, pela Igreja, o grande impulsionador desse evento. Então, nada mais natural do que prestigiar a criação desse novo cardeal. Ainda em Roma, a presidenta, como eu disse, manterá um encontro bilateral com o presidente Jorge Napolitano. Vocês sabem que, no momento, a Itália está no momento de transição. Então, o primeiro-ministro Letta pediu demissão. Um novo governo vai ser formado por um líder do seu próprio partido. mas o presidente Napolitano é o chefe de Estado. E o encontro da presidenta com o chefe de Estado italiano buscará intensificar o diálogo político entre o Brasil e a Itália num momento em que há uma fase de grande dinamismo nas relações econômicas bilaterais. Acho que sabem que a Itália é o oitavo maior parceiro comercial do Brasil. O volume de comércio bilateral em 2013 chegou a quase 11 bilhões de dólares, precisamente 10 bilhões, 800 milhões. E a presidenta tratará também dos recentes anúncios de novos investimentos de empresas italianas no Brasil, como a Fiat, a Tim e a Enel, e de ampliação da cooperação bilateral no apoio a pequenas e médias empresas. Obviamente, também será tratado o tema da cooperação educacional, especialmente os bons resultados do programa Ciências Sem Fronteiras na Itália. Sobre o assunto, eu queria assinalar que o Brasil já enviou mais de 2.200 estudantes à Itália desde o início do programa. No início de 2013, a Itália foi o país que mais recebeu estudantes brasileiros em cursos de graduação sanduíche de língua. Os presidentes tratarão ainda de possibilidade de ampliar a cooperação em produtos de defesa, energia e na área espacial. Depois das suas atividades em Roma e no Vaticano, a presidenta se deslocará no domingo para Bruxelas, onde participará da sétima cúpula Brasil-União Europeia, na segunda, dia 24 de fevereiro. A União Europeia, acho que não é preciso me estender muito sobre a sua importância, a sua formação, mas acho que é importante notar que, em seu conjunto, a União Europeia ainda é o nosso principal parceiro comercial e o nosso principal investidor externo. Mais de 20% do nosso comércio exterior é realizado com a União Europeia, com o volume de comércio da ordem de 98,5 bilhões de dólares em 2013. E mais da metade do estoque de investimentos estrangeiros diretos no Brasil, na verdade 51%, cerca de 303 bilhões de dólares de investimentos, provém de países membros da União Europeia. A presidenta, na sua programação, deverá manter uma reunião, que é o formato normal, inicialmente uma reunião mais restrita, com o presidente do Conselho Europeu, o Hermano Von Rompuy, e com o presidente da Comissão Europeia, o Zé Manuel Durão Barroso. Após essa reunião de caráter mais reservado, ocorrerá a cúpula propriamente dita, e os dois lados vão passar em revista os avanços na parceria estratégica Brasil-União Europeia. E, sobretudo, os desdobramentos ao longo do último ano, porque, como se recordarão, tanto o presidente Von Rompuy quanto o presidente Durão Barroso estiveram aqui no início de 2013 para a cúpula anterior. A convite, evidentemente, da presidenta Dilma Rousseff. Nessa reunião, será lançado o grupo de trabalho ADOC em temas econômicos e adotado o Plano de Ação sobre Competitividade e Investimentos Brasil-União Europeia, que vem sendo negociado desde a última cúpula, e que tem por objetivo aproveitar complementaridades e promover sinergias entre as economias do Brasil e da União Europeia. Também serão examinados importantes dossiês em andamento, entre os quais o projeto de primeira ligação direta entre o Brasil e a Europa por cabro de fibra ótica, com benefícios para as áreas de educação, pesquisa, inovação e comércio, e também para a segurança da internet. Durante a cúpula, será também discutida a cooperação entre o Brasil e a União Europeia em temas relacionados com a internet, sobretudo tendo em vista que o Brasil vai sediar aqui uma grande conferência sobre governança da internet em abril, em São Paulo, como sabem, com vistas a propiciar entendimentos sobre a governança e o uso da internet, com respeito, entre outras questões, à liberdade de expressão e privacidade. Outro tema relevante é a cooperação em educação. A cúpula coincidirá com o Fórum de Reitores Brasil-União Europeia sobre internacionalização, inovação e empreendedorismo na educação superior e discutirá perspectivas de ampliar a cooperação do programa Ciências Sem Fronteiras com os programas europeus Erasmus+, Plus e Marie Curie. Também a presidenta deverá participar de um almoço oferecido pela Alta Cúpula Europeia, pelos presidentes da Comissão e Conselho Europeus, e está previsto também a participação dela na cerimônia de encerramento da sétima Cúpula Empresarial Brasil-União Europeia, que está sendo organizada no Brasil pela Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional da Agricultura e pelos seus homólogos europeus, a Eurochambers. ao final da Cúpula, a presidenta e as autoridades europeias adotarão um importante comunicado conjunto que tratará não só das relações Brasil-União Europeia, mas também de toda uma série de temas globais da realidade internacional. E estão previstos também um encontro com o primeiro-ministro belga, Hélio de Rupo, e, se a agenda permitir, um encontro com o rei Felipe da Bélgica. Isso era o que eu tinha a dizer a vocês, e me coloco à disposição para perguntas, comentários, esclarecimentos, que eu puder ajudar. Contem comigo. Obrigado, embaixador. Obrigado pela atenção. Vamos começar, então, a sessão de perguntas. Só peço você se identificar para o embaixador. Embaixador, Diogo Alcântara, repórter do Portal Terra. O senhor mencionou os temas principais do Portal Terra de internet. O senhor mencionou os temas principais a serem tratados na Cúpula Brasil-União Europeia. Eu gostaria de saber se, eventualmente, o senhor tem quantos atos especificamente são previstos para serem assinados. E também, eu queria perguntar sobre a questão das negociações de Open Skies. Como é que anda essa negociação? Porque, desde 2011, isso vem sendo discutido. No último encontro, falou-se que faltavam poucos ajustes a serem feitos. Eu gostaria de saber o que está em perna das negociações. Obrigado. Negociações sobre o que, perdão? Open Skies. Comerciais. Não, Open Skies, céus abertos. Ah, Open Skies. Bom, em termos de instrumentos, como eu disse a vocês, não sei se foi claro, haverá um importante e extenso comunicado conjunto a ser assinado e também, como eu disse, vai ser adotado, não necessariamente assinado, o Plano de Ação sobre Competitividade e Investimentos Brasil-União Europeia. Eu acho que, na declaração à imprensa, os presidentes, as autoridades vão se referir a todos os temas tratados que incluirão, enfim, esses que eu mencionei, cabo de fibra ótica, internet, pesquisa, inovação, comércio, etc. Quanto ao acordo de transportes aéreos, é um tema que ainda está em negociação. Eu não vou lhe omitir o fato de que ainda persistem algumas dificuldades. E, como você deve saber, o processo decisório intra-europeu é um processo que sempre remete a novas consultas com todos os 28 países-membros. Enfim, então, não será ainda agora que poderemos chegar à finalização desse acordo, segundo as informações de que eu disponho até o momento. Embaixador Alisandra Paraguaçu, do Estado de São Paulo. São duas perguntas. A primeira, em relação ao cabo de fibra ótica, eu queria saber se já tem... Deve-se sair de lá em que situação? Já tem um prazo para se começar essa construção? Já tem investimento? E em relação a também essa questão da negociação sobre a governança da internet, a União Europeia soltou há pouco tempo atrás um documento deles, uma política deles, que eles devem trazer para essa cúpula de abril. Eu queria saber se tem chance de se fazer uma proposta conjunta, se isso vai ser negociado entre a presidente e a União Europeia lá. Bom, então vamos por partes. No caso da questão da internet, eu acho que vai ser muito importante que a presidenta possa apresentar e conversar em maior profundidade com os parceiros europeus a respeito da visão do Brasil para essa conferência de São Paulo. E insistir em relação à participação europeia, como vocês sabem, nós estamos organizando uma conferência multissetorial com representantes, não apenas de governos, mas, enfim, de todas as partes interessadas, inclusive de empresários, sociedade civil, etc. Eu acho que vai ser uma oportunidade para a presidenta realmente aprofundar uma conversa com os europeus a respeito dessa questão de governança da internet e da visão do Brasil e também ouvir as ponderações europeias, ou a visão europeia a respeito desse tema. O outro tema que, desculpe, você mencionou, com relação à ligação de fibra ótica. Em relação à ligação de fibra ótica, nós estamos trabalhando na questão da arquitetura financeira desse projeto, que é um projeto importante porque será o primeiro, que eu saiba, primeiro projeto de ligação direta por fibra ótica entre o Brasil e a Europa, criando um novo canal, digamos, uma nova via de comunicação de alta velocidade. E aí eu acho que o nosso interesse é explorar com os europeus a questão da participação europeia nessa arquitetura financeira desse projeto, que é um projeto muito importante, é um projeto prioritário para nós, mas que demanda, evidentemente, um detalhamento em matéria de financiamento. Carlos Bonforte, da Globo News. São dois temas que não estão aqui relacionais, mas eu gostaria de saber se serão tocados pela presidente. O primeiro é sobre esse questionamento da União Europeia sobre os supostos subsídios ilegais do Brasil. E, segundo, ela não tem mandato para isso, mas eu gostaria que ela fosse informar, se ela fosse informar aos europeus, como é que andam as negociações para o acordo do Mercosul-União Europeia, já que o negociador brasileiro vai estar lá junto com ela em Bruxelas. Obrigado, Moforte. Eu acho que são duas questões importantes e eu gostaria de começar esclarecendo o seguinte. Trata-se como, enfim, eu assinalei e o próprio título da cúpula indica, uma cúpula Brasil-União Europeia. Não se trata de uma cúpula Mercosul-União Europeia. É óbvio que o tema da preparação dessa negociação ou do andamento dessa negociação poderá ser aflorado. E é óbvio que a presidenta deverá deixar claro o nosso compromisso com essa negociação, que, aliás, diga-se passagem, está avançando bastante bem. As informações de que eu disponho são de que os parceiros do Mercosul estão avançando bastante bem na finalização dessa proposta do Mercosul, de maneira a que haja, num brevíssimo prazo, uma troca de ofertas entre União Europeia e Mercosul e Mercosul-União Europeia. Dito isso, eu acho que, com relação ao pedido de consultas da União Europeia, acho que é uma tendência a caracterizar como a existência já de um contencioso. Eu, tendo servido em Genebra duas vezes, conhecendo bem temas de OMC, pode ser o seguinte, no momento que existe, ou que existiu, foi um pedido de consultas, que é, naturalmente, um passo previsto dentro da OMC, normal, enfim. E foram trocadas perguntas e respostas a respeito do regime, que eu acho que você muito bem colocou, sobre alegadas ilegalidades. Alegadas porque nós, Brasil, consideramos que a nossa política de incentivos é perfeitamente compatível com a normativa da OMC. Evidente que essa reunião da Cúpula não é uma reunião de consulta comercial, como ocorre no âmbito da OMC em Genebra. Isso já aconteceu. Evidente que eu acho que, se o assunto vier à baila, a presidenta vai sustentar a nossa visão, a visão brasileira, sobre a legalidade dos programas, sobre a compatibilidade dos programas com a normativa da OMC. Mas eu insisto sobre o fato de que a Cúpula não está voltada para, digamos assim, tratar especificamente desse contencioso. Ok? Boa tarde. Daria o penulte da agência italiana ANSA. 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 Duas perguntas, ministro. A primeira, existe a possibilidade da presidenta se reunir com o eventual premier Matteo Renzi em Roma? E a segunda, é possível, finalmente, a presidenta formalizar o convite ao Papa participar, visitar o Brasil na Copa do Mundo? Bom, com relação a um possível encontro com o senhor Matteo Renzi, eu entendo que ele ainda não foi confirmado como primeiro-ministro. Mas, enfim, acho que, em condições normais, se houvesse a confirmação, isso poderia ser examinado, não é? Mas, ao que eu saiba, não houve nenhuma iniciativa do lado italiano de solicitar esse tipo de encontro. houve, sim, já um acerto a respeito de um encontro com o presidente napolitano. Com relação a um convite ao Papa, eu acho que seria extremamente simpático, não é? Imagina o Papa sendo argentino, latino-americano, apreciador de futebol, torcedor, entusiasta de futebol, quando era cardeal em Buenos Aires, etc. Eu imagino que ela possa convidar o Papa e até imagino que ele possa aceitar, eventualmente. Mas isso é uma pura especulação pessoal minha. Juliana, do Portal G1. São duas perguntas, na verdade. Essa agenda que a presidenta vai cumprir na Itália, existe alguma previsão dela reforçar o pedido do governo brasileiro de extradição do pisolado? Tem alguma agenda que esteja relacionada a esse tema? E a outra pergunta é com relação à hospedagem da presidenta, que a última vez que ela foi em Roma, gerou uma enorme polêmica com relação aos gastos. Dessa vez a gente vai poder ter acesso ao hotel, onde ela vai ficar, ou quanto que vai ser gasto, com alguma antecedência, vai ter transparência com relação a essa informação? Ok. Começar pelo final. Essa questão dos gastos vem sempre à baila, mas eu acho que vocês, enfim, espero que vocês entendam que toda essa questão de gastos antes são dados, gastos e hospedagem, são gastos, digamos assim, dados de natureza confidencial. Agora, sempre que essa questão vem à baila, eu me lembro do fato de que todos os gastos de qualquer autoridade, e a presidenta da República não é uma exceção, são auditados pelo Tribunal de Contas, são naturalmente objetos de um processo de supervisão, de auditoria, etc. Com relação ao caso Pisolato, eu diria que não. Isso trata-se de uma visita de natureza bilateral, de alto nível. O processo, digamos assim, de solicitação, de extradição, tem as suas vias próprias, nós temos mecanismos de cooperação judiciária com a Itália, e eu não vejo por que a presidenta deva suscitar essa questão. É uma questão que normalmente tem um canal próprio de cooperação judiciária, e que é tratado em nível técnico apropriado. Mais alguma pergunta? Na Embaixada do Brasil. Boa tarde, Embaixador Catarina, do jornal O Globo. Eu queria fazer uma pergunta aqui sobre o continente americano, se o senhor me permite. Você é do O Globo. No jornal O Globo. Eu queria perguntar como é que o governo brasileiro está acompanhando a questão da Venezuela, as manifestações, a violência acontecendo lá na Venezuela, se isso gera preocupação, se isso pode afetar a estabilidade da região, como é que o governo está acompanhando essa história? Obrigada. Olha, esse não é um tema da minha agenda, nem é um tema da minha área. Eu só posso dizer que, obviamente, se tratando de um país vizinho, um país amigo, etc., é claro que nós acompanhamos a situação. Mas eu não... Veja bem, eu não estou me esquivando de dar uma resposta, não. Mas eu acho que, como o nosso briefing é para tratar da viagem da presidenta, eu prefiro me concentrar mais na viagem da presidenta e no roteiro dela. Depois que você encaminha a pergunta para a nossa área internacional, a gente tenta encaminhar para alguém que possa te atender. Eu vou reforçar o teu pedido. Nada? O meu colega está assinalando o fato de que há um comunicado oficial do Mercosul sobre a situação da Venezuela. Eu fico mais feliz que a gente dê uma resposta. Fico feliz que demos uma resposta, pior do que não dar. É, não, claro. Mas, enfim, acabaram as perguntas? Eu quero mais perguntas. Então tá, gente. Obrigado. Muito obrigado, hein. Bom trabalho. E para aqueles que forem a Roma e a Bruxelas, boa viagem. Obrigado. Obrigado. Tchau.